É, RDA aqui, tem assim que falar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, gente, eu vou compartilhando. Boa noite, boa noite, boa noite. Ai, gente. Tirou a foto. Oi, Laura. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Paguinha, ela vai adorar. Oi, Rolando. Oi, Patti. Obrigada, de verdade. Obrigada, obrigada, obrigada. Caiu. Tchau, tchau. 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 Meu Deus, me diga, me diga, me diga, me diga. Tchau. Oh, meu Deus, look, o novo nome de Super 18. Ainda maravilha. e aí você está com essa música Sério? Você é incrível com essas linhas e aí E aí E aí